salve salve meus amigos traders jr na área bora para o nosso vídeo aqui meus amigos um vídeo semanal aqui vou passar umas de 15 aqui a respeito de uma operação que a gente fez aqui no nosso nosso querido ouro tá ok peço desculpa aí para o vídeo de posicionamento da semana passada que não deu tempo cara de gravar ficou uma corrida que eu tive que sair enfim eu tomei três eras zeros aqui na semana passada eu entrei aqui mais ou menos aqui ele subiu aqui o proteger e voltou no zero aí eu não virei a mão aqui que é um nível dois nível era para ter virado a mão aqui não virei que tava muito em cima do semanal resolvi aguardar um pouco aguardei aqui abaixo rompeu aqui eu entrei me deu um subciclo aqui sai de novo aqui aí na venda que outros era zero depois na compra ficar na compra já sou mais é mais confiante né no que no ouro aí eu comprei aqui de novo beirando aqui que já pensei já fez esse esse pullback né sabe agora ele faz tipo assim tá vendo ó foi uma correção maior mas a minha intenção é que pelo menos ele vinha testar estopo né então foi por isso onde eu entrei aqui certo aí eu entrei aqui comprado cara rompeu aqui esse nível aqui em h1 aqui para nós eu já dei um subciclo bacana sair no zero de novo depois eu não peguei mais na semana passada três era zeros beleza essa semana aqui cara estamos aqui no h1 né operando position tá pegando movimento semanal aqui beleza com os macros lá no semanal aqui ó então eu postei essa essa ordem aí que a gente fez aqui agora pegar uma boa aqui da semana tá ok se for ver dá para ter pego um pouco antes ainda mas eu vou explicar aqui agora beleza então segue no insta que eu posso lá as entradas dá para vocês já pegando um meu filho em lá né já entrei você pega no próximo ponto por exemplo aqui cara a primeira venda já estartou aqui né primeira venda segunda venda terceira venda quarta quinta sexta e assim vai né porque como a gente já viu que ele já tava vendido ó desde semana passada né um nível dois aqui na sexta-feira ele está tomando como a gente não entra mais para o final da semana né então beleza a gente se posicionou aqui eu acabei que deixando os mesmos canais que ele tava respeitando legal aqui alguns níveis tá vendo ó tá vendo então achei legal continuar com os mesmos canais em torno de 680 pontos beleza show de bola então aqui cara em 15 a cv a daria para tentar aqui nessa vela no começo ele abriu fez essa puta devolvida aqui já ficou ficar não será que ele já vai corrigir para alta aí ele vem sentiu a resistência aqui ó tá vendo e já fez cair ó já vem caindo então aqui ó se você tivesse achado 50% desse canal daria para ter vendido nessa vela tá vendo aqui aqui está a venda mas como já tinha esses fundos aqui cara eu resolvi achar achar melhor achei melhor né aguardar romper esse fundo aqui daria mais segurança né ele fez outra correçãozinha e veio com velas acabei pegando aqui ó beleza cara porque que eu peguei ali ali naquele ponto que que tem esse risquinho azul aqui tá vendo ó porque é topo aqui tá vendo regiões de topo que eu tô vendo lembra que eu sempre falo para vocês ó quando a gente tá numa venda quando a gente tá numa venda que que a gente busca fundo certo só que se a gente encontra topos anteriores aí só que a gente encontra topos anteriores aí como esses aqui ó que foi bem testado antes do nosso alvo entende então é um é um forte uma parte chance aqui do preço de enroscar aqui ó cara olha aqui no semanal se você olhar aqui ó olha essa vela aqui é um nível semanal nosso lá né que tá bem em cima ali da linha não dá pra ver tá vendo aqui ó tá bem em cima ali beleza então ele abriu a semana aqui que ele fez cara ele já não conseguiu se manter acima que desse nível já fez cair aqui ó pode ele pode fazer muito bem tá vindo buscar aqui esse cinquenta por cento desse aqui que tá o semanal tá vendo ó quando ele enroscou ó vem aqui ó tá vendo é nesses pontos que eu como já citei em outros vídeos aí né nesses pontos que vale a pena a gente ir lá encontrar aquele padrãozinho dois quebrou dois níveis para baixo cara partir desses pontos de apoio pum emenda a a conta tendência digamos que ele já reverteu né então vale a pena você apostar numa reversão de tendência quando você apoia nesses pontos então olha que interessante cara quanto falta para ele chegar aqui nesse cinquenta por cento dois mil pontos aqui é ouro né cara qualquer pouquinho aqui é muito né então para ele chegar até ele chegar ali cara tá vendo que esse risco branco aquele risco lá que a gente viu até ele chegar aqui cara é muito provável que ele vai dar uma enroscada aqui ó tá vendo aqui nesse ponto de feito ó então eu tava buscando mais por aqui ó esses perto dessas regiões aqui ó aqui já é um fundo ó mas como ele já veio com tudo cara veio como ele veio forte aí eu deixei buscar certinho lá mesmo aquele ponto de ter falado porque poderia ter feito a parcial aqui aguardado e telar mas por caraca velho o trade andou 3.000 pontos cara 3.200 quase 3.100 poucos pontos aí né então já peguei e realizei a saída total aqui que é num nível muito relevante do preço né então cara não tem por que ser no fundo saindo numa dessas aqui cara é ouro no mesmo jeito que ele sobe ele desce numa dessa que você devolve 3.000 pontos né então uma que não ia devolver né que já puxar o stop um pouco mais para cá né porque ó ele rompeu aqui estamos em h1 aqui ó ele rompeu aqui agora esse nível ó um nível dois livros top ataque agora ó ia tá garantido 2.477 pontos mas como já realizamos a saída total ali da mão né dados nossos lotes a gente entrou então já era aqui o ouro eu já me dou por satisfeito cara 3.000 pontos na semana agora vamos aguardar o resto da o resto da movimentação né cara pode muito bem aquele reverter com velas muito forte cara para fazer algum tipo de reteste que nesse fundo entende então olha como ele vem muito forte né mas aí fica critério continuar cara eu gosto de pegar os inícios da semana e rapa fora faço a minha boa e rápido fora beleza então foi mais uma operaçãozinha básica que a gente já sempre vem fazendo aí né cara se posiciona agora o início de semana já tinha detectado o ponto de venda ponto de compra joga m15 e aguarda os rompimentos ali rompeu deu gatilho entra vendido ou entra comprado se eu tivesse entrado comprado aqui cara bem baixo chegando aqui já protegi a operação ia buscar o que é um topo aqui ó topo outro topo aqui dependendo como chega quando é velas muito forte aí você fica mais confortável em tentar alongar um pouco a operação né nesse caso aqui foi venda saca só então que eu tento buscar fundos ó fundos aqui que eu tenho tenta vendo beleza mas olha como que ele veio como que ele passou por esses fundos ó cara foi que foi que nem viu velho beleza qual que é o próximo ponto que eu vejo lá outro fundo tá aqui embaixo ó aqui ó aqui tem um fundo bacana aqui tem outro só que antes desses fundos tem esse topo aqui lá h4 que eu falei não topo bem respeitado até trazer esse negócio a linha azul aqui para identificar ele aqui né que foi bem lá onde ele roscou né olha lá então meu amigo é isso que a gente tem feito semanalmente para buscar um movimento semanal né então isso aqui foi uma operação no ouro se você pegou esse movimento meu jovem deixa eu comentar abaixo quantos pontos você pegou se você fez alguma coisa diferente disso não entendeu deixe comentar aí que eu posso fazer algum outro vídeo mais detalhado e tô tentando ajudar todo mundo aí beleza sigam lá no instagram e lembrando o curso tá ainda em black friday primeiro link aí abaixo da descrição do vídeo ainda tá com desconto é logo estarei removendo aí tá ok então é isso se inscreva no canal ative o sininho e bora pra próxima meu jovem vamos que vamos